Capaz, já é possível mensurar o impacto do investimento da Petrobras em energia eólica, que foi considerado o maior investimento do país? É muito grande. Eu acho que é importante, muito grande, relevante. E a Petrobras, como sempre, lidera um potencial de desenvolvimento nessas offshores muito grande. E, na verdade, o que ela faz é atrair também investimentos internacionais para este tipo de modalidade de geração de energia. A presidente da associação da Eólica falou muito bem que, na verdade, você programa isso para lá na frente. Você vai ter a primeira, se você começar hoje, com tudo o que se tem que fazer em 2030. Mas, se o Brasil voltar a crescer, o que é uma coisa que todos nós estamos apostando, veja o que acaba acontecendo. Antes, eu me lembro, alguns anos atrás, você falava, se o Brasil crescer, não vai ter energia. Esquece, não tem energia. Nós não vamos crescer 5% ao ano nunca, porque nós nunca vamos ter energia para isso. Agora, nós vamos ter 880 gigas com potencial de ser 700 gigas. Então, o problema do Brasil no futuro, para crescer bastante, sustentável, não será a energia. Podem aparecer outros desafios, mas energia nós vamos ter para crescer. Agora, Delmanto, como nós vimos na matéria, tramita no Congresso uma discussão sobre a regulação desse mercado. Que desfecho você imagina? Eu acho que precisa sempre se ter cuidado como será feita essa regulação. Porque, a depender dos termos em que ela for estatuída, a gente lembra da questão da chamada Lei das Estatais, que depois nós tivemos toda uma questão ali na Petrobras, quando teve os aumentos de preço, a questão de preços, dessa questão do preço internacional e assim por diante. Então, ela é fundamental e tem que ter muita atenção nos detalhes, porque o diabo mora nos detalhes. Então, esse é um projeto de lei, vai ter que ser redigido, vai ter que ser bastante discutido. Tem que ter o mínimo possível, sem ter demais excessos de regulamentação, tem que ser uma diretriz. Agora, interessante notar que a Petrobras, como uma indústria do combustível fóssil, uma petrolífera, ela está aí criando, indo para uma nova versão de matriz energética, para eólica. Ou seja, temos a Eletrobras, que é outra, que cuida da parte das hidroelétricas e tal, mas não deixa de ser bastante interessante. A Petrobras, que é fóssil, abrindo aí um outro braço para a energia eólica, até competindo aí com uma Eletrobras da vida. Então, ou seja... Vai criar uma diretoria de transição energética só para investir nessa transição que vai mudar. É, vai mudar, o combustível fóssil, nunca, a gente sempre vai precisar, mas está em extinção. As matérias, o plástico, todo mundo vai sempre precisar de plástico, de nafta, etc. e tal. Mas, cada vez mais, os combustíveis, o transporte dos carros, o petróleo em si, como combustível, ele vai se tornando cada vez menos importante diante dessas outras matrizes.